Música Bem-vindo, estudante! Estamos felizes em ter você conosco e será um prazer te apresentar o campus que será sua casa nos próximos anos. Olá, eu sou o professor Alberto Barella, reitor da Universidade de Rio Verde. Quero abraçar a cada um de vocês, cada um dos nossos calouros, cada um dos nossos veteranos. Quero dar as boas-vindas e dizer que estamos de braços abertos, de coração quente, esperando cada um de vocês. Fica o meu abraço e sejam muito bem-vindos. Música Ei, Acadêmico NRV, seja bem-vindo à Universidade de Rio Verde, Campus Goianésia. Aqui vocês vão encontrar salas de aula, laboratórios, coordenação e muito mais. Venha conhecer mais a nossa instituição! Música 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 Olá, pessoal! Esse aqui é o nosso laboratório de técnico operatório. É aqui que nós realizamos diversas práticas, como por exemplo, de intubação onotraquial, acesso ao venoso central e suturas. Além desse laboratório, nós podemos contar também com vários outros que você poderá utilizar ao longo da sua vida acadêmica. Música Além da estrutura, nosso campus também conta com diversos projetos sendo desenvolvidos constantemente. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Vim aqui falar um pouquinho sobre uma área muito importante em nossa universidade. A área de extensão, em que por meio dela expandimos os nossos conhecimentos adquiridos durante o curso de medicina e levamos eles até a comunidade. Como, por exemplo, podemos citar o projeto de extensão ecossocial, em que abordamos a sustentabilidade sob a ótica da medicina. Música Música Ei, Acadêmico! Aqui na nossa instituição nós temos também o centro acadêmico do Dr. João Jacques Coelho, famoso cajique. Aqui vocês encontram uma associação estudantil sem fins lucrativos, que é feita por alunos para os alunos. Nós temos diversos departamentos de cultura, extensão, eventos, estão todos inteiramente à disposição de vocês. Confira mais em nossa sala do centro acadêmico. Música Estou aqui para auxiliar os acadêmicos nos conteúdos programáticos, emmentos, horários e no que for preciso acerca das dúvidas em relação à pedagogia do curso de medicina. Acha que acabou? Ainda não! Você irá contar também com as nossas clínicas. Música E então, animado para esta jornada? Esperamos que você aproveite nossos espaços e te desejamos boas-vindas! Música Música Música